Agora para a nossa receita de hoje, sucesso em toda a Itália, combinação de ingredientes infinita, mas a que você vai aprender agora é bem rústica, brusqueta de calabresa com molho de cogumelos. O recheio leva alho, azeite, duas colheres de sopa de cebola, 150 gramas de qualquer cogumelo, 150 gramas de calabresa moída e sem pele, três bolinhas de mussarela de búfala, manjericão, sal e pimenta a gosto. Comece pelo pão. Corte fatias com um pouco mais de um dedo de espessura. Use pão amanhecido. O pão amanhecido, ele é mais elástico, ele tá, ele é mais duro um pouco. Toste as fatias em uma frigideira até ficarem crocantes por fora e macias por dentro. Pode deixar bronzear mesmo, não tem que ter medo dele ficar um pouco escuro, tá? Esse é o segredo. Esfregue um dente de alho no pão ainda quente, regue com azeite e reserve. Depois, refogue a cebola no azeite até ela ficar transparente e acrescente os cogumelos, pimenta e sal e deixe em fogo alto por quatro minutos. Com o nosso refogado de cogumelos pronto, agora é hora de montar a brusqueta. O que a gente faz agora, Sérgio? A gente coloca na brusqueta os cogumelos já refogados e depois a calabresa em seguida. A linguiça deve ser colocada com as mãos em pequenos tufos. Leve ao forno por três minutos só para cozinhar a calabresa. Adicione a mussarela fria para derreter no calor do recheio e completar essa mistura de sabores. Finalize com manjericão e azeite, muito azeite. A receita rende duas brusquetas grandes ou quatro médias. A receita rende duas brusqueta grandes ou quatro médias.